Olá, o prefeito entrou com uma denúncia no Ministério Público, alegando que os vereadores estão fazendo visitas excessivas ao Hospital Socorrão e estão tirando foto de fatos inexistentes. Ora, o prefeito pode fazer isso, jamais, porque essa é uma das atribuições do vereador, fiscalizar. E o prefeito aqui está se referindo, únicamente e exclusivamente, a uma visita que os vereadores fizeram, visita não, melhor, uma dirigência que os vereadores fizeram no Hospital Socorrão, por conta da CPI, que estavam investigando, suposto desvio de dinheiro, na manutenção de equipamentos hospitalares. Então, ali naquele momento, eles estavam a trabalho, eles estavam ali olhando em loco os equipamentos que a empresa cabe da manutenção. Eu até fiz uma postagem, no final eu termino dizendo o seguinte, o prefeito denunciou do Ministério Público os vereadores que estão trabalhando. Seria bom o povo de Imperatriz denunciar o prefeito do Ministério Público, porque ele não está trabalhando.